CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Nós vamos agora conversar com o João Camargo e com o André Arruda. O João Camargo é presidente do sindicato de calçados de Mato Grosso do Sul, das indústrias de calçados de Mato Grosso do Sul. Ou da indústria do calçado, é o nome mais correto da entidade, que é a sindical. E o André Arruda é diretor da entidade. Estão convidados para falar sobre a oitava edição da Fake News. Bom dia, André, tudo bem? Tudo jóia, bom dia aí, Éder. É um prazer estar falando com vocês aqui da CBN. João, obrigado. Bom dia para você também. Bom dia aí a todos os ouvintes aí da CBN. Bom, olha, fake, vamos explicar direitinho, porque hoje está na moda a palavra fake news, né? Notícias falsas, mentirosas. Agora, fake é o seguinte, é F-E-I-C-C-M-S. Seria feira... Feira de Calçados e Acessórios de Mato Grosso do Sul. Está certo? Por isso essa similaridade na sonoridade da palavra, mas não tem nada a ver com fake news. É a oitava edição, outono e inverno de 2019. O evento acontecerá no Centro de Convenções Albano Franco, aqui em Campo Grande. E eu me frustrei com o consumidor. A feira não é para o consumidor, João. Essa feira, ela é voltada para o lojista. O lojista, ele vai para a feira para fazer a coleção, fazer a sua programação de compra e automaticamente vai chegar ao consumidor. Mas, a gente tem aberto também, para alguns consumidores ver as tendências, a gente consegue fazer o credenciamento para a pessoa conhecer a feira. Mas, para negócios mesmo, tem que ter o CNPJ ou o MEI para efetuar a compra, fazer pedido. De lojista, né? Isso. De lojista. Tem que ter a qualificação aí como venda de produto calçadista ou de loja, né? Comércio. Comércio em geral. Comércio em geral. Obrigado, André. Bom, maior evento do setor calçadista do Estado, do dia 27 ao dia 29 de janeiro de 2019, no Albano Franco. Começa no domingo, segunda e terça, três dias de feira. E a feira para o Estado todo. Qual a expectativa de público? Olha, a expectativa nossa de público, como ela é voltada mais para os lojistas, né? Em torno de 250 lojistas dos 79 municípios, né? A expectativa de público. A gente vem numa crescente, né? Na cada edição, a gente vem trazendo mais lojistas para estar participando da feira. Até porque hoje, essa feira, ela tem mais de 180 marcas a nível de Brasil. Então, não tem necessidade do lojista sair daqui e ir para São Paulo ou ir para o Rio Grande do Sul, que são os grandes polos das grandes feiras. Porque as mesmas marcas que ele vai encontrar lá, ele vai encontrar aqui, né? E a comodidade também, o Albano Franco, a Campo Grande, o estacionamento, né? Então, tudo isso aí facilita. Quantos estandes? São em torno de 60 estandes, como o Camargo disse, aproximadamente 180 marcas, que vão estar presentes nessa oitava edição. Ou seja, e muita novidade, né? Sim, com certeza. Como vai ser o lançamento de coleção outono-inverno, né? Então, o cliente que virá prestigiar o evento aí vai vir muitas novidades aí para essa coleção. Com certeza. As tendências para 2019, para outono e inverno. Bom, a gente está no verão. O inverno vai começar lá para maio, mais ou menos. Outono, inverno, começa para maio. Ou seja, já é antecipação da coleção de outono e inverno que começa em maio, né? O lojista vai ter em primeira mão os produtos, as tendências para esse ano. Sim. E a vantagem também é que a gente vem fazendo um trabalho com as fábricas que estão participando, né? Com mais de 180 marcas. As fábricas já vão estar com condições especiais para o lojista. Um prazo diferenciado, um prazo maior, né? Para pagamento. Um preço, tabelas especiais com desconto. Isso tudo para a feira, né? Então, para o lojista é uma grande vantagem ele estar vindo para Campo Grande para fazer as compras, fazer a programação. Porque se ele esperar o representante, ele não vai ter essas vantagens aí, que é desconto e uma série de coisas. Então, é muito bom o lojista estar vindo para a feira, facilita muito. Em dois, três dias aí ele faz uma programação sua aí e já facilita que ele fique com o tempo tranquilo na loja depois. André Arruda, se é a oitava edição é porque o evento já deu certo, né? Sim, com certeza. É um evento aí que já está consolidado, né? A gente tem feito desde a primeira edição aí e cada ano são duas feiras por ano, né? E a gente só tem que agradecer aí o esforço de todo mundo. Hoje nós estamos com vários parceiros aí que estão ao nosso lado. E como o Camargo falou, hoje a nossa feira não deixa nada a desejar para esses eventos nacionais que tem essas feiras nacionais. E uma grande vantagem hoje que o lojista do interior tem é que nós estamos disponibilizando diárias de hotéis para eles, né? Então, assim, a gente só espera que o lojista venha realmente e faça bons negócios. Para incentivar. Para incentivar mesmo. Então, assim, ele venha e com certeza ele vai falar bons negócios. Isso quer dizer que o lojista lá de Naviraí, de Figueirão, por exemplo, que é vir para cá, a feira, o evento, é. Ele liga, né? Tem uma pessoa que entra em contato com ele, né? É feito um cadastro e a gente disponibiliza para ele... Uma diária. Uma ou duas diárias, né? Para o evento aqui. Então, isso aí tem nos ajudado bastante, Éder. É muito bom, né? Para fomentar. Tem que fomentar o setor. Eu pouco conheço o setor calçadista do Mato Grosso do Sul e acredito que talvez as pessoas pouco saibam, né? Ou sabem desse tamanho da indústria de calçadista no OMS. Mesmo porque a indústria aqui está em desenvolvimento ainda, de modo geral, o parque industrial de todos os setores. Mas qual é o perfil da nossa indústria calçadista aqui? Olha, hoje a indústria aqui no Mato Grosso do Sul, ela está engatinhando, né? Nós estamos aí com 18 indústrias. Não tem oportunidade ainda. É, 18 indústrias aqui no nosso estado, né? Nós temos indústrias grandes ali na região do Bolsão, né? Temos ali algumas de infantil, clean, pampile, entre outras, né? Já estão nacionais, né? Já, já. Eles montam a filial aqui no Mato Grosso do Sul. Em virtude da logística, dos incentivos fiscais, né? Eles montam aqui. E assim, qual que é o intuito da feira? Além de estar sendo um encontro de negócios, é também trazer o fabricante que vem para a feira. A gente acaba divulgando aqui o estado e, com isso aí, nós já trouxemos cinco indústrias através da feira para se instalar aqui no nosso estado. Hoje, através dessas cinco indústrias, pelo último levantamento que foi feito, nós estamos gerando 1.150 empregos diretos que nasceu na feira. O primeiro passo, o namoro, começou na feira. Bom, vamos saber que também gera oportunidades também para quem quer investir no segmento. Muito obrigado ao João Camargo, presidente do Sindicato da Indústria Calçadista de Mato Grosso do Sul, de Calçados da Indústria de Mato Grosso do Sul, Sindical, ao André Arruda, que é diretor. Então, dia 20, do dia 27 ao dia 29 de janeiro, no Albano Franco, nós teremos a feira de calçados. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Um abraço. CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Tchau. E aí